Deixa eu mandar um abraço à toda a equipe da Zanza Outlet. Zanza Outlet, aqui em Piracicaba, são duas lojas. Você sabia que a Zanza são quatro lojas no Brasil? São duas lojas aqui em Piracicaba, uma loja em Santa Catarina e outra loja em Guinas. E aqui em Piracicaba você tem sempre o melhor preço porque é a Outlet. Aqui em Piracicaba você vai encontrar todo o material que você precisa. Jardinagem, eletrodomésticos, brinquedos, todo o material para o seu pet. E aqui em Piracicaba você encontra na Zanza Outlet, gente. Aliás, destacando aqui as duas lojas de Piracicaba estão repletas, já se preparando aí para essa reta final do ano. Pois é, compre o seu presente, o material que você precise na Zanza Outlet. Dois endereços na cidade de Piracicaba, na Boa Morte. Boa Boa Morte, 14 e 8 meses, Quinecoa Ipiranga e Avenida Combeleador Pedro de Toledo, 1351, no centro, em frente, o mercado municipal Zanza Outlet.